Eu estou cursando um curso superior e cursando um curso de letras. E desde o início eu tentei, vai chegar no foco, mas eu tentei o auxílio, moradia, procurei, a doutora aqui presente, eu não sei se ela me lembra de mim, eu procurei com o Daniel, procurei ela e eu digo, olha, eu estou passando uma situação muito difícil, ela já me viu na rua, na rua Frutuoso Marcoso, porque quando eu saio da aula, eu vou com a rua Frutuoso Marcoso, que é a rua de sapateiro, a rua das pessoas na rua, o senhor quer rolar no grado, o senhor quer consertar um sapato e tal, porque eu tenho que trabalhar em outro horário para poder me manter aqui em João Pessoa, porque minha família lá no sertão trabalha vendo cachorrinho, patata frita, e sei que o dinheiro que ela mandou lá para mim, ela está virando em uma panela, estampando uma panela para tampar minha panela, eu sei, eu sei como é, que desde pequeno eu vendia tapioca, e a minha realidade não é diferente da de Meirelles, por isso que eu me identifiquei com ele, e estou abraçando a luta dele, que ele é meu irmão, eu sei como é que é a pessoa trabalhar e estudar, eu sou o filho mais velho de cinco filhos, está aqui na minha mão, eu imprimo um do site do CIGA, que diz alguns documentos que não foram apresentados para o meu pedido, o meu auxílio moradia, 300 reais eu acho, não foi aceito, e alguns dos documentos eu provo, ele foi postado, eles foram apresentados, inseridos lá, Daniel viu a doutora aqui, a gente viu lá, os documentos lá, e aqui o documento me dizia que não, aí eu olhei para Daniel, Daniel, ela sabe quem é, é um amigo de Brasília, negro também, computador, e ele viu o meu caso, e ele disse, eu vou lhe ajudar, filho, e correu lá atrás de mim, tal, 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 porque ele recebe essa auxílio, aí eu me indaguei, eu disse, Daniel, como é que tu não conseguiu, eu estou fazendo todo o processo que tu fez, eu me acorrentei, aí durou, fiz, fiz, protestei, eu só não vou fazer isso, eu não vou chegar a esse ponto de me acorrentar, tal, tal, mas precisa, precisa, porque foi, é óbvio, minha situação, todos os documentos foram apresentados, e eu não fui, não tive ajuda nenhuma, estou procurando ajuda, não consegui nenhuma ajuda, o que eu estou querendo dizer, é que o que estão fazendo com ele, é o que acontece com muita gente, nós brasileiros, eles nos impedem burocraticamente, e vem com palavras difíceis, e vem com coisas, de repente, as coisas estão mudando e você não está vendo, eu estou estudando isso, de um linguista chamado Donald Chomsky, como o sistema, ele vai mandando gravativamente, sem você perceber, de repente, a vontade de você não viu, não, não estou, porque ele foi de uma das nações de um vagazinho, era uma reforma trabalhista, é brigando de trabalhador daqui, mas isso, é para encontrar o sistema capital, isso é um periado, isso é americano, sub-wale, essa pessoa é metrona, isso aí não é coisa, imagina, nós somos paraibanos, a professora, como a professora aqui, que eu falo dos cursos, olha, eu não tenho acesso ao restaurante universitário, mas graças a um determinado horário, eles abrem a porta para todos os alunos entrarem, seja de mim, seja de qualquer um, que não tenha, graças a esse horário, eu almoço aqui na universidade, se não fosse esse horário, que é das 12h30, eu passaria fome aqui, ou eu passaria esses tempos maiores, mas eu não vou mentir, isso acontece aqui, e eu acho que isso está acontecendo, aos poucos, vai diminuindo, vai sendo impedido, as pessoas, eles acham que estão fazendo um favor, mas é de ver, porque todos nós pagamos impostos em tudo, então é de ver a gente também, ser respeitado, ser processudo, e isso que está sendo feito, e isso que estão chamando o pessoal, até de certas palavras assim, em pé de abatilas, isso não é certo, sabe, então, eu quero encerrar a minha palavra, dizendo isso, que essa mudança que vai haver, essas coisas que vão haver, por exemplo, até às vezes, eu tenho que tirar um xéu, que não tem dinheiro, mas se o irmão aqui, na barra quente, me conhece, não me conhece, no primeiro dia de aula, eu não falei de minha história, do jeito que eu estou lhe dizendo aqui, e eu chego lá, e o senhor me envia um café, e depois eu pago, eu digo, vou pedir um café sem arroz, um pastel, o que você quiser, meu irmão, você é um guerreiro, é um receio, eu fico todo empolgado, eu fico todo feliz, você não é esse, eu digo, meu rapaz, eu digo, obrigado, é mais, amanhã eu tenho que pagar esse café, não se preocupar, todas as pessoas vão fazer isso, com o pessoal do McDonald's, e se é ruim, procurou, sem arroz, aí me perguntaram, aí me perguntaram, por que que tu tomou esses cursos, todo o tempo em pé na lista, tu está estudando inglês, porque você nem te fala a língua deles, vai entender o jogo deles, porque senão eles não acham que você, você não vai ser, você não vai ser, você não vai ser, você não vai ser, a inauguração do Nadal, a noite não esteja, então, se você não entende o jogo deles, o que eles estão fazendo, com você, eles estão arrastando, mal colex, talvez, às vezes a mídia, mal colex, mal cox, às vezes a mídia, ela começa um discurso, para me mostrar que, você não é a vítima, você vai, às vezes a vítima é você, eles me convencem tanto, que você está errado, que você esquece que está certo, está entendendo, a mídia, ela tem essa intenção, ele convencei que está errado, não, se eu não entendo assim, isso, três, já tem verdade, a igreja, eles dizem assim, não, os senhores, os servos, tem que agradecer aos senhores, e os senhores, vão agradecer a Deus, e Deus é a igreja, angostinho, isso, é uma armadilha, viu, os servos, tem que amar, e agradecer aos senhores, e os senhores, amarem, e agradecer a Deus, e agradecer aos senhores,